Um diálogo. O quê? Um diálogo? Um diálogo que eu me envio na língua de 150. Como eu engenheci as pessoas que estavam filmados? Claro, por aí simplesmente tens uma jornada que dá para te achar, fazer um bêbado e um brinquedo não dá. Quando tudo estás com o povo, o babado, ou até mesmo, a blaburosa gravata. Claro, não nos podemos esquecer o mais antigo e famoso deles todos. Chirote. E, portanto, nos diapositores são do Silco, portanto. Este é o exemplo, o antigo que ganha o Silco Cruz. Ou alors mesmo, o Silco, francês. E claro, não nos podemos esquecer o mais de que não se gostou. O Silco, o Silco, o Silco. Com o passar dos anos, o circo mudou as traças à internet, redes sociais e agora já não é só um diálogo para o seu cliente, mas são dois diálogos. Mais rápidos, mais complexos e, segundo o clube, mais esportes. Como se isso não chegasse, decidisse aumentar o desafio. Muito caro, como se tivéssemos uma aula privada com a Minisa Newton, a companhia de Albert Einstein, e os dois diálogos passamos para o três diálogos. Mas claro, a quantidade do equímetro e com a evolução veio também a criação. Por isso, hoje assim não praticamos uns diálogos e um quarto de paquetas, mas fico com um diálogo e dois pares de paquetas. Mas a mim, o que me molda não é simplesmente a quantidade ou a questão da criação, mas sim a liberdade do coração. Viver, sentir, vibrar com o aparelho. O diálogo, lembra-me aquela criança que a escondia no futuro. O deálogo, lembra-me aquela criança que a escondia no futuro. E isso, senhoras e senhores, é o que eu tive para criar. E isso, senhoras e senhores, é o que eu tive para criar. E isso, senhoras e senhores.